Oi gente, meu nome é Cati Ulcia, esse é o meu canal Diário Pai Cati e hoje eu venho mostrar para vocês um vídeo de comprinhas. Dentro das comprinhas também estão presentes de aniversário, porque aqui na Itália se usa muito de dar como presente dinheiro, dinheiro dentro de um envelope e a pessoa que recebe, como eu, pode comprar aquilo que quiser. Dentro das comprinhas eu vou mostrar o que eu comprei com o dinheiro que eu ganhei. Eu ganhei dinheiro da minha sogra, ganhei dinheiro do Paulo e ganhei dinheiro da nona, da bisnona da Sophie, né? Que é a nona do Paulo, que a gente chama de nona. Bom, então vamos lá que tem muita coisa e eu quero mostrar tudo para vocês. Ah, esse meu aniversário foi no dia 24 de outubro. Eu demorei a fazer esse vídeo porque eu estava esperando uma coisa que eu tinha comprado com o dinheiro que eu ganhei da minha sogra. Eu fiz uma compra online e eu estava esperando chegar para fazer tudo junto. Demorou um pouco porque teve um feriado, feriado de novembro e imprensado, então demorou a chegar. Chegou com mais de uma semana de atraso. Ah sim, quero agradecer a todo mundo que me felicitou na minha página do Facebook, aqui no YouTube, aqui no canal e familiares, amigos virtual, amigos conhecidos, todo mundo. Um grande beijo e muito, muito, muito obrigado pelas palavras de carinho e por ter lembrado do meu aniversário, né? Vamos lá então. Vamos começar com essa loja aqui. que eu não sei se chama Clique ou Clichê. Né? Só sei que é uma loja de bijuterias e acessórios e eu comprei, esse daqui eu comprei com o dinheiro que o Paulo me deu, né? Duas boinas para o inverno, essa aqui verdinha, ó. linda. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó. Essa verde e mais essa marrom com linhas douradas. Essa daqui também. E mais, eu coloquei aqui nessa sacola, a blusa que a Enza me deu no dia do meu aniversário, de inverno. Ela tem manga comprida. Tem esse detalhe aqui, ó. Assim. Eu gostei muito da cor. Ela sabe que eu adoro azul. Ela também gosta de azul. Então, essa blusa aqui foi a Enza que me deu. Aí, esse esmalte aqui foi a Sophie, que viu. Lógico que ela comprou, foi eu que paguei, mas ela disse, mamãe, o presente de aniversário, o presente de aniversário. A cor desse esmalte é um bordo lindíssimo, com alguns brilhos cintilante, né? Bom, agora eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei, ó, nessa loja aqui. Que foi com o dinheiro que a Nona me deu, que é um bode de manga comprida, dessa cor verde musgo. Olha aqui. O detalhe dele é esse zíper aqui na frente. E mais, ó, esse aqui, pra quem quer saber o preço, foi R$ 9,99. Na Dahlia Weed. E mais esses anéis aqui, que eu amei. Esses anéis foi R$ 6,99. Olha. Esse aqui fininho, esse outro, esse outro, esse outro. Eu gostei. Aí, eu fui na Mary Fashion, com o dinheiro que o Paulo me deu. E comprei, ele me ajudou a escolher as coisas, né? Que ele ficava lá comigo. Vou começar mostrando aqui essa blusa. Nesse tecido usinho aqui de crepe. Mãe é comprida. Mãe é comprida. Então, assim. Essa daqui é comprida. Simples. Apenas com um bolsinho aqui. Desse lado. Pra usar com leves, uma calça. Muito bem. E mais essa outra. Também no mesmo tecido, estampa, diferente. Essa daqui amarra aqui no pescoço, ó. A calça. Essa calça aqui é cintura alta. Veste super bem. O detalhe aqui na coxa, esse zíper. Atrás normal. Ele tem um pouco de elástico. E eu gostei muito desse modelo de calça. Essa outra aqui também. Ela é bem elasticizada. Essa. Aqui é a parte da frente. A parte de trás tem esse zíper. E mais esses dois bolsos falsos. Eu visto o S, que é o P, no Brasil. Ó, a perna. Bem skin. Essas blusas daqui, que eu comprei de frio. Essa daqui é naquele modelo morcego. Ó. Mãe é comprida. Mas ele é naquele modelo morcego. Um bem bonitinho pra esse inverno. Olha aqui. Essa outra aqui também. O número cinco. Sempre quentinha. E mais um vestido. Esse vestido aqui é sem manga. Eu posso usar assim como é. Ou posso colocar aquela blusa íntima lá. Com manga comprida. Por dentro. Aqui na parte de baixo tem a saia. Naquele tecido de inverno. Bem quentinho. Um sapato. E um sapato. Um sapato esportivo. Ó. Ele é assim preto, meu acinzentado. Com a imitação. Aqui tem um zíper, mas não fecha. Porque o zíper que abre e fecha ele se põe do lado. Na parte de dentro, né? Do pé. É todo forrado. Ó. Com... É lúcia. Pra deixar o pé quentinho. Também é um sapato invernal. Nesse modelo aqui. Com o outro pé. Por isso que eu gosto que... Aqui se usa. E eu gosto muito desse tipo de presente. Me dá o dinheiro. E eu compro o que eu quero. O modelo que eu quero. O gasto quanto quero, né? Porque eu posso economizar. Comprando mais. E comprando coisa boa e barata, né? Tá aí, ó. Um sapato, vestido, duas blusas de frio, quente, quente, quente. Duas blusas mais levezinha e mais fina. E duas calças. Tá aí. Esse daqui foi o que eu comprei com o dinheiro que o Paulo me pediu. Agora, nessa loja aqui, na Carpiza. A Ketley e o namorado me deram uma bolsa. Olha que bolsa linda. Olha aqui. Ainda veio com chaveirinho. Com a letra do meu nome. O K. O K. E a tartaruguinha, que é símbolo da Carpiza. Olha que linda bolsa. Olha que linda a bolsa. Azul. Ela vem com mais essa outra aqui, essa outra correia, né? A alça. Essa outra alça. Ela já tem duas. Ela pode ser usada assim. Pode ser usada assim. E essa outra, a tiracola. Aqui dentro, ela tem um zíper aqui. E aqui do outro lado, a parte, pra colocar o celular. E aqui do outro lado, coloca a bateria. Bateria externa, né? Do celular. E é isso. Aqui do outro lado, atrás, tem um zíper. Ela é uma bolsa de modelo novo. E eu amei. O preço eu não sei, porque eles não me deram com o preço. Eles tiraram. E eu não fui na loja procurar saber quanto era, porque presente é presente, né? Quando tu ganha dinheiro, tu compra e sabe quanto pagou. Mas quem tiver interessado, é só entrar no site da Carpiza e olhar o preço dessa bolsa. Aí, mais. Eu fui nessa loja aqui, ó. A gente foi comprar sapatos pra sofrer. E eu aproveitei com o que sobrou do dinheiro que o Paulo me deu. Eu comprei outra bota. Ó. Vocês não vão acreditar. Eu só vou falar no final o preço que eu paguei essa bota. No decorrer do vídeo, vocês vão imaginar, né? O que eu paguei. Olha aqui. Essa daqui é a bota. Ela pode ser usada assim. Isso daqui é um veludo. Ó, preto. Ou assim. Que fica mais longa. Fica mais ou menos pertinho do joelho. O salto é curtinho, né? Aqui o outro lado. Agora imagine aí quanto foi. O preço dessa bota era R$39,95. Olha aí, ó. R$39,95 e eu paguei apenas 10 euros. Ó. Nessa bota. Nessa bota. Agora, vou mostrar pra vocês o que eu tanto esperei pra poder gravar esse vídeo. Foi nessa outra bota aqui. Que eu comprei online na Asus. Quem acompanha meus vlogs, meus vídeos, o meu Facebook, a minha página, sabe do que eu tô falando. Porque quando eu fui comprar, eu mostrei. Eu recebi uma atualização. Recebi uma mensagem no meu celular. Dessa promoção. Dessa bota. E eu corri pra internet pra comprar. É de verniz. Olha aqui. E olha a bota. Ela vem até a coxa. Ó. Aqui. Eu adorei. Adorei. Quando eu vi, dá pra vestir. Eu já pensei, né? Como que eu vou vestir. Eu vou vestir com vestido. Tomei a calça feminina. Olha que linda. Eu adorei. Eu já tava pesquisando o preço porque eu queria comprar uma bota assim. E os preços eram altíssimos. R$70,00. R$50,00. Quando eu vi esse modelo de bota. E o preço. Eu corri pra comprar. Muito barato mesmo. Aqui o outro pé. Ó. Eu adorei. De comprinhas chegou o meu dermo roller. Que é esse rolinho aqui. Com agulhas de 5mm. Olha aqui. Ela veio nesse saco sigilado. Mas eu já abri. Isso daqui serve pra fazer um tratamento de rejuvenescimento da pele. Ele fura, fura, fura a pele. Induzindo a pele a se renovar. Uma nova pele. Sem manchas. Sem linhas de expressão. É pra produção de colágeno na pele. Aqui tem dizendo essa entidade. Rejuvenescedor. E ativador de células. As células de colágeno na pele. Mas isso daqui não é assim. Usa de qualquer jeito. Passa, passa, passa. Fura, fura, fura. E tá tudo ok. Não. Isso aqui tem todo um processo de cuidados. Na limpeza da pele. Na limpeza do aparelho. Depois que tiver feito. A pele fica sensível. Então tem que ter cuidado. Se não usar o protetor solar. E tudo mais. Vai ser a primeira vez que eu uso. Mas antes de comprar esse aparelho aqui. Eu estudei muito. Eu li muito. E vi muitos vídeos no YouTube. Quando eu for usar esse aparelho aqui. Eu vou fazer um vídeo. Pra mostrar pra vocês. Como se usa esse aparelho. Quais cuidados. O que é que eu vou usar. Depois de passar o aparelhinho. O que é que eu vou usar na pele. Pra ajudar a assarar. A rejuvenescer. A fechar. A produzir a pele nova. Vou mostrar tudo pra vocês. E explicar bem direitinho. Então eu queria só mostrar que chegou. Eu comprei no Ebay. O preço eu vou deixar aqui. É isso. Depois de usar. Eu vou dizer pra vocês. O que foi que eu achei. Se mudou alguma coisa. Na minha pele. E tudo mais. E pra quem acompanhou o meu vídeo. E gostou. O vídeo serve também. Pra quem quiser comprar. Eu mostro preços. E tudo. Os vídeos de comprinha. Normalmente é assim. B, B, B. Eu compro coisa boa. Bonita. E barata. E é isso. Se você gostou do meu vídeo. Não esqueça de clicar em gostei pra mim. Se é a primeira vez que você vê no meu canal. Não se esqueça de se inscrever. De clicar no sininho. Pra receber as atualizações. No próximo vídeo. Comprinhas do AliExpress. Olha aqui. Muitas compriminhas. Que eu vou mostrar. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, 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 tchau.